E aí galera do canal, beleza? Bom, tô voltando para o Mother Effect, com umas missãozinhas que surgiu a hora que eu botei pra Tempest E vamos pra uma videoconferência com esse maluco aqui I didn't mean to make my enemies yours He said similar things before When we were students, the Moshai paired us together We've never gotten along I'm still learning about Angara But that sounded more personal than a childhood rivalry He's too smart to attack me directly Axol wants us to do something reckless Let's not give the satisfaction Dress one and a crew, beleza Agora vamos fazer a missão, acho que da Peeby De relacionamento da Peeby Depois a gente toma aquela birita com o Drax Vamos embora, vamos lá Peeby Estamos mortos, não, não quero fazer nada aqui agora Anomalia no sensores Ah, tá, anomalia, ah, tá, deve ser o satélite que estavam falando Isso é um satélite? Isso é o que nos pingou no setor? Está postando um código de chamada de chamada de resposta Pula aí, caralho Olha o satélite aí, ó O que eles estavam procurando O que o diabo aconteceu? Anti-trackback measure? Drive system overloaded Não rápido enough, though Eu tenho um serial que... Has triggered an alert? Pathfinder, nós temos que contactar o diretor Addison As soon as possible O que está acontecendo? Caralho Tá, peraí Deixa eu falar com a Dilson logo, vai Ai, meu Deus Quanta coisa surge do nada, moleque Assim eu não vou terminar esse jogo, velho Até quarta-feira, mano Deixa eu falar com a Dilson, vai Rider, me diga sobre o satélite que você encontrou Diretor O que você está falando? Minha alerta identificou a ZK Resource Tracker Their emergency tech, full of override, so they can bypass protocol They were designed by Dr. Zoe Jean Kennedy She disappeared with the exiles If her tech has shown up That could give someone a backdoor to steal from your outposts What was Dr. Kennedy's role in the initiative? She designed the orbital beacons Forward stations And half the kick in the Tempest She'd ram an upgrade through before the requisition was on Tan's desk Dr. Kennedy disappeared along with the exiles That was a big loss What? If we have to find the tech or the person, where do we begin? You got a sliver of data from the first tracker With more scans, maybe Suvi can assemble a point of origin Obviously, these trackers are being deployed where initiative tech is concentrated That means outposts I bet there's more trackers and outposts systems That's where you search for whoever's doing this And when we find them? They're stealing our resources My concern is Dr. Kennedy Attach their lives In that order Beleza, beleza Beleza, 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 beleza Deixa eu descer aqui, meu Deus do céu Como que eu desço? Não, beleza Agora eu vou lá pra onde tá mandando eu ir Pra ajudar Pibbing O que é que eu faço depois? Vamos ajudar a Pibbing Espera aí Aqui, Pibbing Pronto, mais um sisteminha Procurar a anomalia aqui já Bom, vou dar uma expressão nessa anomalia aqui Ah, elemento zero Ah, vanádio Chega no elemento zero, mano Depois o resto eu exploro, hein Com o tempo Aqui é só acionar o planeta mesmo Direto com a missão da Pibbing Aqui é perto de um volcânio volátil Eu não vejo um lugar claro para chegar Uau, Pibbing está certo O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Levo um minuto zero O que eu faço? Apenas um minuto zero E o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Pode vir aqui, por favor? Meu lugar. Direito. Calo. Ei, tem sorte de encontrar um lugar para chegar? Não há nada. Pode levar um tempo. Ok, PB. Vá lá. Isso vai ser interessante. PB? Vá aqui. Eu não vou citar. Uhhh... Eu não estou... Ok. Eu não vou citar com vocês. O que é isso? Calo não encontrará um lugar seguro para chegar na Tempest. E a segurança primeiro. Puta que pade. Você me mantém nas mãos, PB. Isso é uma forma de colocar. Eu não estou fazendo isso no momento. Eu não estou fazendo isso no momento. Tempest não vai para onde precisamos estar. E você não pode chegar lá do fundo. Esse é o único caminho. In? Onde exatamente estamos indo? PB? Onde estamos indo? Onde estamos indo? Não é minha culpa que os sinais vêm dentro de um volcánio. E nós deveríamos chegar em um lugar instável. Assumindo que meus subterrinhos e scans são acertos. E o impacto não altera a trajetória muito severamente. E... E diga-me que você tem um plano de voltar para voltar para a Tempest. É isso uma coisa? Nós chegamos até outra galáxia com nenhum plano de voltar para voltar para casa. Ok. Brace for impact. Posta que eu pariu. Quase foi também. Então... Você está maluco, Ryder? Não estou não. Eu não estou maluco, PB. Caralho, mano. Caralho, mano. Any landing you can walk away from, right? Spider. Come in. Are you alright? Sam, related to Tempest that we're fine. Investigating PB's signal. Brace for air. Beleza. Não da hora esse lugar. Um sinal. Está em casa dentro de uma estrutura remanente, não tão longe daqui. Sam, planeja a trajetória. Precisa passar por essa obstrução. Talvez há um consul burro aqui em algum lugar. Nodos de energia remanente detectados dentro. O network que estamos acessando parece ser um sistema de produção. Produção de que? É verdade. O arquivo remanente está aberto. Os portos estão abertos. Você abriu mais por isso. Eu estou apoiando estrutural a toda a área do cabin. Pô, espera aí. Interessante. Esse observador está em um estado idêntico. Suas portas negras são maiores. Como se o Pacquete destruiu seus protocolos remanentes. Não tem programação. Ué, não tá picando bala nem nós esse, esse, esse daí? Eita Caralho, o que aconteceu aqui, mano? Lá em cima tem um sinal aonde, ali Pera aí, vou abrir aqui, caralho Pera aí, vou abrir aqui, caralho Você está se identificando como um aluno para os observadores não programados na Assembleia E aí, pequeno cara, é bom ter você na escala Os protocolos são limitados, mas ele vai fazer tarefas simples para você, via seu scanner Pera aí O que controla a porta, mas é desabedado Tem um barro aqui, pera aí O nosso novo amigo vai fazer Ah, contêiner Um monte de testes Já se tornou com os componentes básicos, muito útil Caralho Caralho, reporta de que não encontram o lugar de segurança Retrieva pode ser impossível Ah, ops Ele detectou um monte de pesquisa Que não vai para o sul Uh oh, eu sei o que é Palisaria, você está assistindo esse sinal também? Ah, vagabunda Colinda, volta! É minha Eu vou picar fogo nessa mulher, velho Vamos acelerar Temos que chegar ao sinal de sinal antes de Colinda Mais observadores Tem que ser programado e desplazado Vamos acelerar eles Toma Vai balar, mostra o ativador, ele está me seguindo bala em mim, velho Eu estou pegando todo o circo Toma Toma lá, vai Toma aí Toma lá, porrada Eu vou encontrar ele, esse console controla a porta Aqui vai Bom, a porta está começando a abrir Mas nós precisamos pegar esses reminentes primeiro Toma aí Ok, vamos lá Obrigada, Rider Você abriu a porta aqui também? Vamos, garoto Corre! 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 Ela deve estar na rádio em cima de nós. Talissaria, a rua alta é muito mais direta. Como é que você nos encontrou aqui, Kalinda? Eu acho que você não percebeu o pequeno trânsito em que você está caindo. Ative essa porra de santorreta aí. Temos que fazer uma cruz para a próxima rádio. Vai, vai... Beleza... A torreta... E agora? Eu não posso completar o hack, mas você tem que ficar perto. Vamos! Vamos! Toma! 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 Caralho, você me acertou, mano. Nossa, valeu a torreta. Caralho! Eu nunca vou atingir com Kalinda! Caralho! Estou fazendo um bala ainda. Vamos aí! Estava esperando mais. Não tem bots para lutar aqui, haha, eu vou matá-la. A antena está se estendendo, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa essas pessoas ir para trás. Pathfinder, há outro dispensador para observadores não programados nesta área. Hum, eles estão em uma rádio de sniper. Quem importa? O que importa é aquela montanha de roca entre nós e a source de sinal. Deixa eu tirar a munição aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pathfinder, scan a boulder vai ajudar a determinar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora estamos aqui. E ativando o controle do Remnant Hostile. Qualquer um pedaço de um observador amigo? O Sam estava certo. Ele vem através de um monte de botes angustis. Pelo menos um novo amigo está lutando por nós. Puta que pariu! Tem um menino que passa aqui, mano. Fudeu nós. Vamos ver essa porra logo. Morre, 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 morre. Isso, morre. E os pequenininhos não estão fodidos, velho. Nossa, mãe. Já foi. Nossa, mano. Morreu do meu lado. Chamei logo atrás de mim. Calma aí. Aqui, munição de ruptura, deixa eu ver. Morre. Nossa, bala que brosso. Vai, vagabundo. Há-vá. Há-vá. Interfacimento está escalando a atividade de atividade. A área está ficando mais menor. Vámon, vamos escalar a boulder fissura para que o observador atacassem. O observador, para o rescate. Nossa. Já era o bicho dela. Ok. Vamos lá. Vamos lá e lá. Cuidado de que eles não saem dentro. Uma tríplica para quem me trouxe seus implantes. Mano, eu odeio ela. Bom, vamos pegar ela. Nós temos que seguir ela dentro. Aqui nós vamos. Nós temos que pegar ela. Vamos lá. 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 Losers. Não, não, não. A Kalinda está abrindo o caminho. Estaciona. Balacos. Fumo. Toma. 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 Não tem nem respeito, mano. Que balacos que eu veneno. Calinda envia seu respeito. Calinda envia seu respeito. Vai para o poder. Toma aí, ô. Drogan do caralho. Vai, 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 vai. Vamos embora. Uma pancada. Toma, vagabundo. Nossa, tem outro aqui. Toma aí, palhaço. Vai, vai, vai. Poder, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Toma aí. Cadê o vagabundo? Cala aí. Um pará, por meio da porta. Outro de energia. Tem que haver um consul para o dispensador aqui. O consul aqui vai chamar um observador para reparar a porta de energia. Eu acredito que esta construção controla o descanso. Para abrir a porta dormida, a construção de condução precisa preparada. Ok, voltamos ao jogo. Um bom lugar para um descanso. É engraçado, é exatamente o que eu pensei. Já sabe que você não vai arrumar nada, mulher. Tem um pedaço de técnicas de programação de programação pura. Além disso, você quer, então não tem jeito que eu vou arrumar. Valeu! Olha o pibe! Toma lá! Toma aí! Eu errei, velho! Toma aí! Não vou errar, não! Não vou pegar um pedaço de abrigo. Não vou pegar um pedaço de abrigo. Fala! Você fez todos os meus homens! E mesmo? Não de verdade. O que é? O que é? Eu preciso de um pedaço de abrigo! Fala... Mata, mata! Eu preciso de suporte! Cadê? Cadê esse vagabundo? Viu ainda? Ah! Toma! Nossa! Espera que essa mulher tem tudo isso de poder, mano! Toma aí, vai, sabotador do caralho! Você pode usar o suporte de observador? Como é que é que é hacking um console que nos envolve? Você pode usar o suporte de observador? Nossa! Fudeu! 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 Uh, rapaz! Você me escondei, viu? Fudeu! Nossa, é louco, filho! Meus emoção aí, ô desgraçado! Fudeu! Fudeu! Vem pra mim, cara! Toma aí, vai, filho da puta! Ai, filha da puta! Fudeu! Silêncio? Não gosto do som disso! A segunda fonte é além do próximo risco! Vamos pegar ele! Olha! Naquela pula de lava! Outra nota de poder! Nós precisamos de outro observador amigo para voar e enablar! Tem um console lá! Ah, tem que procurar o console aqui agora! Aqui, cheio! Boa! Vai lá! Vai lá! Vai, observador! Acho que a mulher vai sentir o balaço entrando na bunda dela agora! É só um problema! Vamos lá! Vamos avançar para a colinda! Vamos avançar para a colinda! Vá para a colinda! Vá para a colinda! Tá bom! Você me engança? Quantos homens ela tem? Colinda está a pegar o dispositivo! E aí ela vai! Você não vai conseguir isso, colinda! Você vai descer! É minha! É minha! Pebe, me ajuda! Eu vou te dar tudo que eu tenho! Tudo, tudo, tudo! Tudo, tudo, tudo! Por favor! Eu não quero morrer! Oh, porra! Oh, porra! O que? Eu não quero ela morrer, Ryder! Mas o que é? Não custa a sua vida! Eu não quero tirar ela, não sei? É, não deu o que, velho? Positivo! Uau! Isso foi perto! Vamos sair daqui! Pebe, obrigado! Escute, não me sinto! Oh, porra! Finalmente, eu te derrubo! Eu tenho dois atletas esperando, segui-me! Eu ia meter barra nela, mas não quis meter barra nela, não. Fila da puta! Fila da puta! Move it slowpokes! You didn't save me just to watch me die, did you? Did she never shut up? Never! Bora, 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 bora! Olha que o pau vai comer aqui! Hey, look! The escape pod! Well, there goes my bedroom! Hurry up! This flight has to take off! The final stretch! Eu devia ter metido num tiro nas costas dela, velho! Tá bom fazer o quê? Tá bom fazer o quê? Eu ia retirar sangue e frio na mulher, velho! E aí, eu ia tirar sangue e frio na mulher, velho! Ela entregou-se? Nós recebemos um grande barco e um remnentech, muito valioso. E isso. Palisaria, com minhas desculpas, minha equipe não vai te preocupar de novo. E você é morto, sempre colinda. Então ela fez o bom em sua promissão. Ela ainda não me afirma como alguém que confia. Ser um dedo de morte pode mudar uma pessoa. Mas ainda, melhor se nós analisarmos tudo que ela enviou. Melhor mais seguro do que desculpa. Eu só queria que nós possamos ter esse dispositivo. Os dados de scan oferecem uma visão sobre como o remnente adquirir programação. Então, nós perdemos uma chave para alcançar os segredos das técnicas. Mas talvez a gente saiu com uma olhada para ouvir na porta. Nós temos uma questão de livros para discutir. Ah, louco. Sim, a tempestade é uma luz, uma escapada. Isso vai custar para mim, não é? Não, não é? Vamos pegar uma nova a próxima vez que a gente descreve na Nexus. Não se desculpe. Wow. Obrigado, Writer. Mas até então, o que eu faço para um quarto? A minha é muito grande e confortável. Comfortável, hein? Nunca fez muita diferença para mim. Isso é muito ruim. Mas... As pessoas mudam, não é? Quem sabe? Talvez mesmo eu possa. Cadê onde que é? Cadara? Cadara? Vamos voltar para o Cadara aqui e ver se tem alguma coisa para fazer aqui. Pula, 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 pelo amor de Deus. Nossa, não pula, velho. Ô, Deus. Aê, caralho. Não, sem Albertin Cadara. Vamos buscar aqui. Vamos usar essa porra. Pertinho do buraco, Negra. Isso é louco. Primeiro deixa eu conversar com esse aqui Coach, aqui, esse maluque Eu estava muito recompensado para manter minha boca fechada Eu sou um homem da minha palavra Eu tenho certeza que você entende Ei, eu sou um bom amigo que tem Você me ajuda e eu vou te ajudar Vamos Todo mundo está se arrumando para chegar no lado de uma boa charlatã Eu posso te levar Então, eu não posso te dizer onde ela foi Eu não posso te impedir de tomar uma olhada no meu registro de contas Especialmente se você conhece que o código de contas é 1837 Entendi, obrigado Eu não sei o que você quer dizer Obrigado por sua hora Mas... Não acho que eu não vejo você lá Onde você está o registro? Onde você está o registro? Joel, o recorde diz que Lieta foi para a Aya para a recuperação Ela foi morta Deve ter sido ruim se você fosse enviado para a Aya O que aconteceu no Aladin? Há um centro de resistência no Aya É onde nós vamos encontrar a resposta Eu só tenho aí agora Agora eu vou vir aqui Encontro com o Drax Drax Ah, abre essa porra aí vai Pode ter demorado para abrir, vai Montar uma birita com o Drax aqui no boteco né mano Eu mesmo quero saber? Ei? Oh, isso? Algumas idiota que se conversou em um contato de um amigo dele com os amigos dele. Algumas amigos dele. Ei, você! Não na minha barra. Eu conheço você, Nexus. As pessoas me amam amigas. Agora, eu posso me amam. Parece que alguém quer uma luta. Você está em um lugar, Rider? Você sabe que eu sou. Você começa isso, eu vou terminar. Sim? Você e o que é a arma? Eu não preciso de uma arma. Eu tenho um Krogan. O que você acha que você está fazendo? Toma aí, Fih. Vai. Só uma. Puxa, estou tomando pau. Nossa. O que é isso, velho? Quebra-pau. Ih, o pau vai comigo agora então. Então vamos para o pau. Vamos para o quebra-pau. Quebra-pau. Ah. Ah. E, Rider. Me faça um favor. Não falo sobre isso. Eu tenho você cobrado. Isso você faz, eu só não quero que você se preocupe. Nossa, o cara arrebentou todo mundo. Até a manhãzinha do bairro foi pra vala? Não preciso de um exército, tem um Krogan, não foi foda. O que eu tô fazendo? Abre aí, caralho. Agora deixa eu... Não, não quero mexer nas minhas habilidades ainda não. Deixa o meu diário. Aliados. Espera. O que você tem que esperar, mano? Puta que páreo. Aqui, ó. Sistema nu. Sistema nu. Deixa eu ir fazer isso aí já. Rapaz, tem missão aí no jogo, hein, velho. Tô tentando fazer tudo, mas rapaz, tá foda, hein. Só das completadas que eu já fiz. Arcas perdidas. Falta só arca salariana. Mano, olha isso. Olha isso. Meu Deus, velho. Deve ter uma sensação aqui, mais ou menos, completa. Olha. Você é louco, mano. Tem uma má pá ainda. Volta pra tempo. Se tiver, vamos voltar. Vou botar um papo com a loirinha, depois também. E aí, deixa eu bater um papo com a galera. Eu disse que ele queria ver você. Pelo Jal, mano. Pathfinder, você tem um novo e-mail. Puta que pariu. Jal, obrigada. Tá bom, Jal. Entendi. Eu também quero falar com você, mas... Tá foda. Você, mais do que ninguém, sabe o que é perigoso Axel é. O que é perigoso? Por que eles permitem falar com ele? Eles não são filhos mais mais. Nós não podemos controlar todos os seus movimentos. Você lembra como você era? Por favor, Jal. Eu vou trazer eles para casa. Você está bem? O que é perigoso? O que é perigoso? com a sua ameaça de alienígenas. E a sua mãe quer que você possa trazer eles de volta. Os Rokas fizeram campos na Forja. Muitos consideram que é o lugar de origem de nossa civilização. Axul provavelmente acredita que esse... forte movimento vai criar mais fanáticos para sua causa. Rida, ele tem a minha família. Mas eu não acho que eu posso fazer isso só. Você não tem que. Só me diga o tempo e o lugar. Hum, sem hesitação. Você é um bom amigo. Eu tenho um contato que está monitorando o Rokas. Eu vou fazer uma reunião com ela. Beleza. Raval. Meu Deus do céu, velho. Eu estou perdido. Aê. Mas vamos fazer essa porra logo. A missão dele aqui. Raval. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos, vamos. Vamos acelerar essa porra, vai. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz, né, velho. Deixa eu ver um negócio. Tentando uma ali aqui. Sistema... Nu. Cadê? Onde é esse sistema nu? Pô, mas que caralho, velho. Onde que é esse sistema do cacete, mano? Pô, mas que porra, hein, mano? Aqui, ó. Uh, mano. O mesmo sistema do coisa aqui, ó. Que saco. Planeta do gelo aqui, né, mano? Na maioria, eu sei que é aqui já. Ah, deixa eu mandar o bagulho aqui. O que é esse sistema do cacete. O que é isso? É isso. É isso. Um do cacete. Ok. Um do cacete. do sinal. Beleza, vamos lá. Depois no próximo vídeo eu acho que vou deixar pra fazer a missão do coisa, do do tchau. Porque eu sei que não vai dar tempo de fazer ela aqui nesse vídeo. Então vamos fazer essa aqui que eu também não sei se vai dar tempo. Ah, esse destroço. We're here, Ryder. Now point where the three sabers supposedly attacked a supply ship. I'm getting a unique radiation signature from the scans. I think their drives leaking easily. Does it lead anywhere? I'm only getting a general vector. If we scan the other sites we can narrow it down. Anomaly all sensors. In the way! I'm getting a scan. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles foram entregando o perfil do Dr. Kennedy. O que é isso? Ela é morta. Essa mulher é morta. Essa mulher sabe bem a estado que ela está em. Você é... realmente... Pregnante? O que aconteceu? Quando uma mãe e um pai se amam muito bem, eles não deixam a humanidade morrer. Você é com Addison? Bem, ela se acreditava com Tan. Dizemos que não pudermos adicionar mais uma boca até que estivéssemos. Mas isso não é sobre esperar até que possamos uma casa. Nós estávamos mortos. Então eu deixei. Com o suficiente meds para que eu e Harlan e eu saibamos os blocos. Quanto tempo? Dr. Kennedy, quanto tempo? 8 meses, dê ou dê. Nós não voltamos. Você não conseguiu minha tecnologia? Nós estaríamos bem sem você. Diga a Addison. Não diga nada, não diga nada. Vááááááááááááááá. Eles flasharam o corpo. Não conseguiu ter uma traça. A Addison vai querer ouvir sobre isso. E eu tenho perguntas para ela. muitas vezes... A Dilson A Dilson Vou falar com ela logo Ela não foi abençada por exiles Ela fugiu porque o Nexus não tinha um plano Ela disse que você não queria que as pessoas tentassem se casar Claro que eu não Nós não tínhamos mundos Nós sabíamos que nós perderíamos as pessoas Eu também não vou assistir bebês morrer Eu acho que o estúpido, irresponsável Ela sempre estava assim Até na Terra Ela me ajudou a fazer isso E agora nós temos que salvar a história Dr. Kennedy parece que tem um grupo com ela Sealing aside Ela tem apoio Quanto tempo vai durar? Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço Mas ela não se acima Rida, nós temos dois discos Para a primeira criança em Andromeda Confira-me, você quer a pessoa para o bom resultado Nós sabemos como encontrar ela Nós encontramos mais de sua traceração Procura-me, você pode tirar eles por colocar mais postos Se ela não mudou o protocolo Ela tem oito meses Ela pode estar distrata Eu vou ter que procurar mais, mano Até que pariu, viu? Ai, ai, vamos lá Deixa eu só pegar meus PA aqui PVA PVA PORRA, mano Quanto bagulho que eu peguei Vou pegar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pronta aqui já Boa Agora eu vou picar Outra porra Ouro bagulho, ó Vou colocar ele Vou fazer essa porra aqui Eu sei que ele não vai conseguir Mas eu vou Ih, caralho Vou mandar ele aí, velho Não tem nada para fazer mesmo Tá moscando aí Vai embora Vai dar um rolezinho Ai, ai, vamos Pegar essa porra, velho Pô, eu não peguei o bagulho, hein, mano Peraí Pegar os negócios mesmo, velho Tá aqui menos a bosta Agora tem que ir no sistema GOO Aqui É aqui Vamos ver a anomalia Ele tá aqui em cima, né Bora, aguentar Mais um radarzinho Mais um radarzinho Negativo We need another tracker Dammit Agora coloca o sistema Zalbraish Embaixo É, quando o marido vem aqui, ó É, quando o marido vem aqui, ó Pode cortar, caralho Pode cortar, caralho Pathfinder Eu detectei o último tracker CK que precisamos Certo Nós precisamos encontrar o Dr. Kennedy Antes de rocar CK que precisamos encontrar o Dr. Kennedy Antes de rocar É, beleza Só ir lá no planeta gelado Lá agora É, eu acho que ainda tem que terminar essa Pelo menos Vamos lá Corta, corta Nossa, faz tempo que eu não venho nesse planeta gelado aqui Vou trocar a arma, velho Não gostei muito dela, não, mano Falcon, essa aqui, ó Ixi, o que eu fiz, mano? Deixa eu colocar os balneiros aqui Cara Ai, mas isso é mais da hora de jogar, velho Aproximando a LZ Pera aí Pera aí Deixa eu ver onde que é agora Nossa, lá em cima, velho Ó, cheguei a fazer um Caralho, que isso? Nossa, olha o jogo bugando, mano Nossa, o que que é isso? Nossa Meu Deus Que terror Que filme de terror, velho Puta, fica comigo ainda, mano Qualquer personale iniciativa, nós precisamos de ajuda Esse é o Pathfinder Talvez haverá o Rokar e o Kett Closing em você Não, 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 não agora Isso não soa bem Você pode fazer uma corrida por ele? Corrida é impossível, Pathfinder Isso está ficando ruim Tempest, Dr. Kennedy vai precisar de um esclarecimento Entendido Caralho Olha a boca, vai lá, vai lá, mano Esclarece, botarai Mas eu tenho que ver esses esclarece, velho Não, 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 não Boa Eu sou eu, Dr., agite Nossa senhora Estou com o schedule Você é o Capitão, é o Rokar Está foda, os caras estão trabalhando juntos Isso da puta Take elas, a tutela Kennedy precisa de um padrão Você conseguiu Fica fogo neles aí, filho, vai. Que isso, mano? Nossa, logo um Hydra, velho. Reload! Estou tomando um balaço aí, ó. Uh, rapaz, morreu pro meu lado. Caralho, velho. Sai daí logo, filho da puta. Vai, vagabundo. Estão muito próximos. Estou tirando. Espere até que você seja claro! Não há tempo. Acabou. O que é com o doctor? O que é com isso, Kennedy? O que é com isso, Kennedy? Mas temos que terminar isso com a Addison. Entendeu, Pathfinder. Voltar pra Tempest agora? Entrar em contato com a porra da Dilson. O que é com o doctor? Davi. Não há tempo de destruí-lo. Acabou! Você vai conquistar uma pequena... ... que você é uma pequena? Ah, armas, e a druidão? Espere, dubar, diretor. P.B. está procurando você. P.B. está muito cansada, mas vivo. P.B. está como um banshee e seguro. E agora que você está em volta da fold, é o trabalho da Initiative para manter você seguro. P.B. lutamos com Kett e Rokar. Esses threats não vão só ir embora. É o próximo caminho. Abre as portas e a hope. Não me engano, eu estou grata como um mal, mas não será muito tempo antes de tudo isso. P.B. está no fim. P.B. está no fim. Se você quiser ser segura, faça tudo segura. P.B. está onde nós começamos a sermos novos. Eles gostariam de convocá-los. Não está tão longe. Se você quer falar. Eu não mudou, Foster. P.B. está o que eu esperava que você diga. Você nunca disse o nome que você escolhe. Talvez... Pathfinder? Scotteswood, também. Não. É o David. David Edward. Para um amigo antigo. Tchau, Rider. E obrigado. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se consigo falar com a P.B. Antes de terminar o vídeo. Mas acho que eu não vou conseguir. Tá ligado? A porta não abre aquela porra. Ah, agora abriu. P.B. 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 Ah, velho, o vídeo vai acabar, velho, que droga. Essa é a verdade. Ah, ok. É hora que você se encaixou, garoto. Sim, você é um dos nós, se você gostou ou não. Bem, ótimo. Então, meu lugar é um descoberto.